No episódio anterior, você acompanhou a nossa jornada pelos Alpes com o nosso motorhome alugado da Itália até a Alemanha. Pelo caminho, nos encantamos com Innsbruck, ainda na Áustria. A gente saiu de Verona a caminho da Alemanha, mas antes a gente parou aqui, na Áustria, em Innsbruck. A gente agora, nesse momento, está em cima do rio Inn, que dá o nome da cidade. Bruch, em alemão, quer dizer ponte. E a cidade diz exatamente isso, a ponte que passa pelo rio Inn. Atrás, temos um dos pontos principais da cidade, as casinhas coloridas, que ficam de frente ao mercado central. É na Áustria com casas coloridas, que é muito lindo. Innsbruck também é conhecido como a capital do esporte de inverno. Tiveram duas Olimpíadas nessa cidade, Olimpíadas de Inverno. A gente, infelizmente, não vai ter tempo de fazer snow, ski e nada do gênero. É só uma passada pela cidade, com gostinho de quer mais, que depois a gente volta para mostrar tudo para vocês. Mas, enquanto isso, aprecie a vista do que a gente conheceu por aqui. Innsbruck é um daqueles vilarejos da região dos Alpes, onde o destaque vai para o estilo de vida dessa região mesmo. Com as montanhas na paisagem, para onde quer que se olhe, uma boa fotografia é garantida. Ir ao mercado local para conhecer um pouco mais dos sabores é a certeza de conhecer um pouco mais da cultura da região. Tem upa bem gostosa. Tem upa bem gostosa? Uma torre de 31 metros, do ano 1450, chama a atenção. Antigamente, os soldados faziam vigia na torre e a base servia como prisão. Do topo, você avista as principais montanhas da região. Um ponto de referência em Innsbruck é o Godness Tyre. Um telhado decorado com vários ladrilhos dourados, construído em 1500, em homenagem ao casamento do imperador Maximilian I com a Bianca Maria Storza. Aproveitamos para passear e comprar algumas lembrancinhas dessa região. Mais uma foto aqui, uma foto ali. Ah, é muita foto? Então corre, 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 porque ainda temos que chegar na Alemanha hoje, senão já era. O Tirol é um dos estados federados da Áustria. A sessão principal tem fronteiras com a Baviera ao norte, o Tirol meridional na Itália ao sul e ao oeste está for half back. Parece um mundo mágico. E de repente um castelo com uma ponte que liga uma ponta a outra. Olha só, que doideira. Eu conheço gente que não passaria ali por nada nessa vida. Até que chegamos na Baviera, mais precisamente em Fusen, onde fica um dos castelos mais famosos do mundo. Isso porque chamou a atenção de nada mais, nada menos do que Walt Disney. Mas a história desse castelo vai muito além de Walt Disney e começou muito antes de Walt Disney sequer pensar em existir. E é tão interessante quanto os desenhos da Disney. Acredite. Fica localizado na aldeia alemã Schwangau, próximo à cidade de Fusen, na Baviera. Perto do castelo, há um estacionamento amplo, onde é permitido parar motorhomes ou autocaravanas, como preferir. A gente acabou de chegar na Alemanha e está indo conhecer o castelo de Neufstein, do Ludovic, o rei louco. Bom, o castelo dele e do pai. Vocês vão ver já já. O castelo Neufstein é uma construção dos sonhos, rodeada por uma bela paisagem que inspirou o próprio Walt Disney para a criação do Castelo da Bela Adormecida. Construído sobre a ordem do rei louco, em uma época em que os castelos e as fortalezas já não eram muito necessários. Possui mais de 200 cômodos e é uma das principais atrações da Alemanha. Com apenas 19 anos, Luiz II da Baviera teve que ocupar a coroa. Algo que ele não estava de acordo em fazer. A sua complexa personalidade foi se desviando mais à medida que tinha que assistir às reuniões e diferentes atos oficiais. E à medida que aumentava o seu ódio pela vida que tinha, também cresciam as duas grandes obsessões. Os palácios das criações artísticas de Richard Wagner, um artista da época. Em Ludovico, quando pediu o castelo, ele queria algo realmente grandioso e muito maior que o castelo do seu pai. Fica logo aqui embaixo. Ludovico tinha um apelido muito engraçado. Ele era conhecido como o Rei Louco. Por quê? Porque ele uivava para a lua e tinha um pouquinho de problema com um megalomaníaco, sabe? Ele queria tudo muito, muito, muito. Dá para ter um pouquinho de noção com esse castelo aqui. Arruinado depois da criação dos Palácios Impossíveis, o monarca passou seus últimos anos imerso em suas obsessões no belo castelo de Naus Feinstein. Até que seus familiares e os políticos da época o declararam como louco. E eu acho que isso vai da atmosfera do lugar. Você precisa me ouvir e eu volto a brincar. Nós somos amigos de coração. Mas só que você disse não. Ok, mudou de visão. Não somos mais. Mas não somos mais. Você quer brincar no neve. Você precisa me ouvir. E a portabilidade. A portabilidade. Eu quero sorte. Vem melhor essa. Língua de fora. Meu amigo Duarte, Jack S, só que não. Mucho louco, mucho louco, mucho louco. Então vamos sair logo desse lugar aqui, dormir, procurar um lugar pra dormir, porque tá complicado o negócio aqui. Mais um dia, bom dia! A gente tá aqui em Fusseyn, na Alemanha, do lado do castelo do Rei Louco. A gente fica meio louco, a atmosfera aqui é meio maluca. Então agora é hora da gente tirar o Totô daqui, daqui a gente tá num camping bem legal, custa 15 euros. E o banho custa 5 euros, 1 euro 5 minutos. E a luz custa 1 euro a cada 1.4 minutos. E a luz aqui, ao contrário dos outros campings, e a luz aqui, ao contrário dos outros campings que nós paramos, ela cobra por quilowatt, custa 1 euro por cada quilowatt. 1.4. 1 euro a cada, desculpa, custa 1 euro a cada 1.4 quilowatt. E agora a gente vai tirar aqui a caquinha, tem um lugar aqui pra botar aqui. A gente arranca daqui desse compartimento. Agora a gente bota água fresca. Em alemão, Frischwasser. Deve tá direitinho essa caminhosa. Deve tá certinho. Deve. Demora um pouquinho. São 150 litros. Depois de dizer olá para a Alemanha, e de uma noite tranquila ao pé do castelo teatral mais famoso do mundo, foi hora de dizer tchau, ou um até a próxima, e voltar novamente em direção à Itália para devolver o motorhome. O tempo não nos animou muito. Então resolvemos adiantar a nossa próxima etapa. Seria Salzburg, também na Áustria. E mesmo com o tempo ruim, pelo caminho, os vilarejos são imperdíveis. E como estávamos com o tempo sobrando, voltamos curtindo a viagem e exploramos cada estrada pequenina do percurso. Mal sabíamos a aventura que estaria por vir. Mas, calma, eu já te conto. Viajar de carro nos traz essa liberdade. Com o motorhome, então, nem se fala. A única preocupação seria o horário do nosso trem de volta à Áustria, depois que devolvêssemos o nosso motorhome em Udini, na Itália. A única preocupação seria o horário do nosso motorhome em Udini. E então, já que a gente estava à toa mesmo, bateu a fome, é só estacionar e almoçar. Com esse gramado verde e essa vista, quem é que não quer almoçar assim? As estradas aqui na Europa têm esses pontos para a paragem. E em alguns deles, tem até mesinha para fazer um piquenique. É justamente por isso que, no verão, é muito comum ver famílias inteiras na estrada com seus motorhomes. E em alguns deles, tem até mesinhas. E se você achou que nada poderia dar errado, nós também achamos. Mas algo aconteceu e tivemos que mudar os nossos planos. Se a viagem de motorhome começou com muita emoção, ela vai terminar assim também. No meio do caminho, chegando em Salzburg, faltam 20 minutos para a gente chegar no hotel. Essa janela saiu. Saiu. Descolou. Totalmente. A nossa sorte é, a gente tinha uma cola tudo no carro. Aí a gente saiu, parou no meio da estrada com os caminhões passando assim super... Ai, que nervoso. E aí foi o Igor e o Rafael lá fora. Eles colaram, eu ajudei. E a gente prendeu com isso daqui. Vai funcionar? Eu não sei. Mas pelo menos ela não está mais voando. E, cara, uma coisa que vocês têm que ver com muito cuidado. É, se preparem para uma viagem de motorhome, principalmente se ele for alugado e antigo. São duas janelas. Essa daqui está ok. É a de trás que descolou dela. E o que fica preso aqui é essa daqui. A de trás sopa completamente. Sorte que não saiu voando por aí. E a gente tinha uma cola. Imagina se a gente não tivesse uma cola no carro e nem uma corda. O negócio vai ficar complicado. E eu estou nervosa porque o Igor vai sozinho. Está deixando a gente em Salzburg. Vai sozinho para o Undine. Eu espero que ocorra tudo bem e ele encontre a gente e não se atrase. Porque com isso a gente perdeu mais hora e eu não sei se ele vai conseguir pegar o trem noturno. Se vocês olharem, ela já está trepidando. Isso já mostra que a segunda janela está solta. Eu espero que essa não solte também, porque a gente não vai estar mais no carro para ajudar o Igor. A gente acabou de chegar aqui em Salzburg. A gente entregou nossas malas na recepção. A gente já está num quarto. Não é o quarto que a gente vai estar amanhã, que eu vou mostrar para vocês depois. É um quarto business. Amanhã a gente vai estar no quarto familiar. Como a gente estava previsto chegar de madrugada, eles iam preparar o quarto todo bonitinho para já receber a gente. Mas a gente veio antes, teve o imprevisto do carro. Que por sinal, vocês lembram daquela janela que eu falei há pouco tempo? Antes de sair do carro, que ia soltar? Soltou a outra janela. Só falando assim, pelo amor de Deus. E eu estou sozinho. Vamos ver se eu chego lá. Vamos ver se eu chego lá. A CIDADE NO BRASIL